Nós estamos aqui agora, muito satisfeitos de receber no nosso congresso, no nosso evento, o Rogério Giannini, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Rogério, muito bem-vindo. Queria que você dissesse um pouco pra gente qual a importância dessa discussão que esse simpósio está propondo sobre o exercício crítico da psicologia pra profissão nesse momento no Brasil. Eu tenho dito que a psicologia hoje, ela está espalhada pelo Brasil, em muitos lugares, em muitas políticas públicas, em outras áreas que não são políticas públicas, mas que a psicologia tem um exercício relevante. Sendo assim, é fundamental que a psicologia exerça esta crítica à sociedade brasileira, crítica ao estado de coisas brasileiro, porque ela servirá, sim, pra um processo de transformação e mudanças na sociedade brasileira tão necessárias. E eu acho que é isso que esse simpósio procura ressaltar, discutir, que é necessário uma psicologia que não crie as condições de conformação, de adaptação ao status quo, mas crie uma psicologia, que incentive uma psicologia que pense criticamente e pense as transformações tão necessárias da sociedade brasileira. Como é que você situaria hoje um pouco essas transformações? Quais são as grandes necessidades que vivemos nessa conjuntura que apontam pra essa necessidade de transformação? Eu destacaria que a psicologia, nas últimas duas décadas, provavelmente, ela se espalhou nas políticas públicas. E ela mostrou uma potência muito grande em atuação nas políticas públicas, em saúde, em educação, na assistência social e em muitas outras áreas. E isto é um problema, porque nós vivemos uma crise no Brasil, uma crise, inclusive, estrutural, uma crise democrática no Brasil, que coloca em xeque essas questões, que coloca em xeque a necessidade de continuar crescendo esse espaço das políticas públicas. E eu acho que nós vivemos também uma sociedade hoje muito cindida, entre visões muito distintas do que é, inclusive, o que seja ser humano, o que seja, acho que tem uma linguagem de violência presente, tem uma linguagem de agressão presente, que é necessário a psicologia se debruçar e produzir sobre isso. Então, eu acho que essas duas pontas, políticas públicas, e a ideia de pensar essa subjetividade violenta que está tão presente na sociedade brasileira, são contribuições inestimáveis à psicologia.